As coisas não precisam de você Quem disse que eu tinha que precisar As luzes brilham e digam Não precisam de você Os dois irmãos também não precisam O Hotel Marina quando acende Não é por nós dois Nem lembra o nosso amor Os inocentes do Leblon Vocês não sabem de você O farol da ilha Só gira agora Outros olhos e armadilhas Outros olhos e armadilhas Eu disse Outros olhos e armadilhas 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 O Hotel Marina quando acende Outros olhos e armadilhas 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 Meu amor Um irresponsável pobre de mim Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor eu me juro Que não quero deixá-lo na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado e nem no futuro Meu amor não vai haver tristeza Nada além de um fim de tarde a mais Mas depois as luzes todas acesas Paraísoos artificiais E se você saísse a francesa Eu viajaria muito mais, muito mais Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor eu me juro Que não quero deixá-lo na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado e nem no futuro Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor eu me juro Que não quero deixá-lo na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado e nem no futuro Nem no passado e nem no futuro A princesa A princesa A princesa A princesa Passeando pelo mundo afora Na cidade que não tem amixinha Vem chegando o verão Um calor no coração Essa magia colorida Coisas da vida Não demora muito agora Toda de bundinha de fora Topelece na areia Virando sereia Essa noite eu quero te ter Toda se ardendo só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Topelece na areia Topelece na areia Topelece na areia Essa noite eu quero te ter Toda se ardendo só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Um dia inteiro de prazer Tudo que quiser eu vou te dar Um vinteiro aos seus bens Só pra poder te amar Roubo as estrelas Roubo as estrelas lá do céu Numa noite e meia Nesse sabor Pego e meia Pego a lua Pego a lua Pego a lua, posto no mar Como eu vou te ganhar Pego a lua, posto no mar Essa noite eu quero te ter Toda se ardendo só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Te envolver, te seduzir O dia inteiro de prazer Tudo que quiser eu vou te dar Um vinteiro aos seus bens Só pra poder te amar Roubo as estrelas lá do céu Numa noite e meia Desse sabor Pego a lua, posto no mar Como eu vou te ganhar Essa noite eu quero te ter Toda se ardendo só pra mim Quero ser Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Oh 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 Só que quando anoitece É festa no outro apartamento Todo amor Não vale quanto brilha Ai, e o meu brilhava E brilha de joia e de fantasia O que há com nós? O que há com nós dois amor? Me responda Depois Me diz por onde você me prende Por onde foge E o que pretende de mim? Era fácil Nem dá pra esquecer Ai, e eu nem sabia Como era feliz de ter você Como pode Queima nosso filme Um longe do outro Morrendo Morrendo de fédio e de si O que há com nós O que há com nós dois amor? Me responda Me responda Me diz por onde você me prende Por onde foge E o que pretende de mim? Eu espero Como pode Como pode As coisas não precisam de você As coisas não precisam de você Os dois irmãos também não precisam de você Os dois irmãos também não precisam de você Nem lembram de você Nem lembram o nosso amor Os inocentes do Leblon Esses não sabem de você Esses não sabem de você O farol da ilha O farol da ilha O som gira agora Outros olhos E armadilhas Outros olhos E armadilhas Eu disse Outros olhos E armadilhas E armadilhas Outros olhos E armadilhas E armadilhas O Hotel Marina, quando acendi Não é por nós dois, nem lembra o nosso amor Os inocentes do Leber não sabem de você Nem vão querer saber E o farol da ilha procura agora Outros olhos e armadilhas Outros olhos e armadilhas Eu disse, outros olhos Outros olhos e armadilhas As coisas não precisam de você Meu amor, se você for embora Sabe lá o que será de mim Passeando pelo mundo afora Na cidade que não tem mais fim Ora dando fora, ora bola Um irresponsável pobre de mim Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro Não quero deixá-lo na mão Nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado Nem no futuro Meu amor Não vai haver tristeza Nada além Nem de um fim de um fim de tarde a mais Mas depois as luzes todas acesas Paraísos artificiais E se você saísse E se você saísse a francesa Eu viajaria muito mais Muito mais Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor Eu lhe juro Que não quero deixá-lo na mão Nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado Nem no futuro Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor Eu lhe juro Que não quero deixá-lo na mão Nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado Nem no futuro Meu amor Eu lhe juro Nem no futuro Nem no futuro Nem no futuro Meu amor Meu amor A princesa A princesa Passeando pelo mundo afora Na cidade que mantém a Michin Vem chegando o verão Um calor no coração Essa magia colorida Coisas da vida Não demora muito agora Toda de bundinha de fora Topless na areia Virando sereia Essa noite eu quero te ter Toda se ardendo só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Lace na areia Grande sereia Essa noite eu quero te ter Toda se atento só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir O dia inteiro de prazer Tudo que quiser eu vou te dar O vinteiro aos seus bens Só pra poder te amar Roubo as estrelas lá do céu Numa noite meia nesse sabor Pego a lua, aposto no mar Como eu vou te ganhar? Essa noite eu quero te ter Toda se atento só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir O dia inteiro de prazer O dia inteiro de prazer Tudo que quiser eu vou te dar O mundo inteiro aos seus bens Só pra poder te amar Roubo as estrelas lá do céu Numa noite meia desse sabor Pego a lua, aposto no mar Como eu vou te dar Como eu vou te ganhar? Como eu vou te ganhar? Essa noite eu quero te ter Toda se atento só pra mim Quero ser Essa noite eu vou te dar Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Eu espero Um acontecimento Só que quando anoitece É festa no outro apartamento Todo amor Todo amor Vale quanto brilha Ai, e o meu brilhava Que brilha E brilha de joia E de fantasia O que há com nós? O que há com nós? Dois, amor Me responda Depois Me diz por onde você me prende Por onde foge E o que pretende De mim Era fácil Nem dá pra esquecer Ai E eu nem sabia Como era feliz De ter você Como pode Como pode Queimar nosso filme Um longe do outro Um longe do outro Morrendo de fédio e de si O que que há com nós? Dois O que há com nós? Dois, amor Me responda Depois Me diz por onde você me prende Por onde foge E o que pretende De mim De mim Eu espero Como pode ir Queimar nosso filme Queimar nosso filme As coisas não precisam As coisas não precisam de você Quem disse que eu Tinha que precisar As luzes brilham Ouve de gal Não precisam de você Os dois irmãos Também não precisam O Hotel Marina quando acende Hum Não é por nós dois Nem lembra o nosso amor Os inocentes Do Leblanc Se não sabem de você O farol da ilha Só gira agora Outros olhos e armadilhas Outros olhos e armadilhas Eu disse Outros olhos e armadilhas Outros olhos e armadilhas Outros olhos e armadilhas Lembra o nosso amor Os inocentes do Leber Não sabem de você Nem vão querer saber E o farol da ilha procura agora Outros olhos e armadilhas Outros olhos e armadilhas Pois eu disse Outros olhos Outros olhos e armadilhas Outros olhos e armadilhas Outros olhos e armadilhas Meu amor Um irresponsável pobre de mim Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor eu lhe juro Que não quero deixá-lo na mão Nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado e nem no futuro Meu amor não vai haver tristeza Nada além de um fim de tarde a mais Mas depois as luzes todas acesas Paraísos artificiais E se você saísse a francesa Eu viajaria muito mais, muito mais Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor eu lhe juro Que não quero deixá-lo na mão Nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado e nem no futuro Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor eu lhe juro Que não quero deixá-lo na mão Nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado e nem no futuro O meu amor eu lhe juro O meu amor eu lhe juro Nem sozinho no escuro Nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado e nem no futuro Banco Azub Banco Azub Oh, oh Oh, oh Passeando pelo mundo afora Na cidade que mantém a Michin Vem chegando o verão Um calor no coração Essa magia colorida Coisas da vida Não demora muito agora Toda de bundinha de fora Topelece na areia Virando sereia Essa noite eu quero te ter Toda se ardendo só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir E aí Vem chegando o verão Um calor no coração Essa magia colorida Coisas da vida Não demora muito agora Toda de bundinha de fora Topelece na areia Topelece na areia Virando sereia Essa noite eu quero te ter Toda se ardendo só pra mim Toda se ardendo só pra mim O dia inteiro de prazer Tudo que quiser Tudo que quiser eu vou te dar Tudo que quiser eu vou te dar Só pra se ardendo só pra mim Só pra poder te amar Roubo as estrelas lá do céu Numa noite e meia Nesse sabor Pego a lua Posto no mar Como eu vou te ganhar Essa noite eu vou te dar Essa noite eu quero te ter Toda se ardendo só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Topelece na areia O dia inteiro de prazer Tudo que quiser eu vou te dar Mundo inteiro Mundo inteiro aos seus bens Só pra poder te amar Roubo as estrelas lá do céu Numa noite e meia Desse sabor Pego a lua Posto no mar Como eu vou te ganhar Essa noite eu quero te ter Toda se ardendo só pra mim Quero te dar Essa noite eu quero te ter Chego vejo se lodzim Oh, oh Meu amor, se você for embora Sabe lá o que será de mim Passiando pelo mundo afora Na cidade que não tem mais fim Ora dando fora, ora bola Um irresponsável pobre de mim Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu nem juro Que não quero deixá-lo na mão Nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado e nem no futuro Meu amor, não vai haver tristeza Nada além de um fim de tarde a mais Mas depois as luzes todas acesas Paraísos artificiais E se você saísse a francesa Eu viajaria muito mais, muito mais Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu nem juro Que não quero deixá-lo na mão Nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes Eles não estão escondidos Nem no passado e nem no futuro Se eu te peço pra ficar ou não Se eu te peço pra ficar ou não Nem sozinho no escuro Nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado e nem no futuro Se eu te peço pra ficar ou não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL